Agora nós vamos entrar numa sequência de indicações de documentários que têm temas mais pesados. A partir de agora nós vamos tratar de basicamente documentários que falam sobre sequestros, desaparecimentos ou assassinatos. São ótimos documentários, eu não indicaria se não fosse, mas já fiquem cientes. E eu vou começar com um super interessante chamado, em inglês, Mistérios Não Resolvidos, Unsolved Mysteries. Eu não sei qual foi o nome que deram para esse documentário em português. Mas ele basicamente conta, se eu não me engano, cinco casos impressionantes que não tiveram solução até os dias de hoje e ninguém consegue encontrar respostas. Existem elementos que você pode até considerar um elemento sobrenatural porque a razão não consegue explicar como aquilo aconteceu. Embora a gente saiba que não existe explicação sobrenatural para nenhum desses mistérios que eles vão apontar, que envolve não só desaparecimento de pessoas, como assassinato e outras coisas mais. Mas, no final das contas, acaba sendo simplesmente o limite da tecnologia ou falha humana que faz com que esses mistérios não sejam resolvidos. De qualquer maneira, eu recomendo porque um destes mistérios, especificamente falando, é 100% sobrenatural. E me surpreendeu da unha do pé até o último fio do cabelo da minha cabeça. Arrepiou os pelinhos da minha coluna. E não tem nada a ver com sobrenatural, fantasma, entidades maligras, não. Não, 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 não. Tem a ver com outra coisa. Mas eu não vou falar mais. Recomendo Unsolved Mysteries. Se, vou repetir, se eu não me engano, são 5 ou 6 episódios, todos sobre sequestros ou assassinatos, todos não resolvidos ou não explicados, com exceção de 1, que é 100% sobrenatural. Próxima indicação. Abduzida em plena luz do dia ou sequestrada em plena luz do dia. Não sei o nome português, estou traduzindo literalmente do inglês. Abducted in plain sight. Na verdade não é plena luz do dia. Em plain sight seria as vistas, né? Abduzida ao vivo, abduzida às vistas, na cara de todo mundo. Conta a história, sem spoilers, de um homem que era muito, mas muito, muito respeitado na comunidade dele. E ele era muito amigo de uma família que tinha 3 filhas pequenininhas. E uma delas tinha uma relação com esse homem de, assim, era inexplicável. Eles eram muito próximos. É como se ele fosse um pai postiço pra ela. E pra família, né, os pais das 3 meninas, ele era como um irmão postiço também. Um homem da mais pura confiança, um homem respeitado, como eu disse, na comunidade toda lá. Não me lembro o nome da cidadezinha nos Estados Unidos em que isso aconteceu. Mas conta a história de como esse homem sequestrou a menininha, a mais bonitinha das 3, que era grudada nele. Com a autorização dos pais e como tudo foi, a engrenagem foi se encaixando. Porque, na verdade, é um sequestro que não é um sequestro. É difícil eu explicar pra vocês, porque se eu falar qualquer coisa vai ser spoiler. Mas a mente do cara é podre de maligna. E eu vou parar por aqui. Se você tem interesse em documentários um pouco mais fortes, com histórias chocantes, e já vou deixar bem claro aqui que não se trata de tortura de crianças, nem de algo assim. Embora se trate de coisas nojentas que aconteceram como, enfim, o sequestro em si. É uma coisa terrível que causou muita dor pra família. E, enfim, como foi o desfecho dessa parada. E eu já vou adiantar pra vocês que acham, que sabem como esse documentário vai do início ao fim, em que vocês não tenham a menor ideia do que acontece. E muito menos do desfecho. O negócio é incrível, tá? Fica aí uma indicação de um documentário sobre sequestro e sobre inimigos íntimos. Esse é o termo que eles gostam de usar. Inimigo íntimo. É aquele inimigo que tá tão próximo de você que, às vezes, você nem enxerga que ele tá lá. Seria esse cara. Próxima indicação. A Mente de Aaron Hernandez. Eu também tinha esse documentário na minha lista de assistir mais tarde. E a capa dele não era agradável pra mim. E eu julguei o documentário pela capa. Mas conta a história de um proeminente jogador de futebol americano. Que, inclusive, chegou a jogar com o marido da Gisele Bündchen. Que agora me foge o nome do cara. Mas vocês sabem quem é. Chegou a jogar no time desse cara. Tá? Acho que é Broden. Não me lembro o nome do cara. Mas esse Aaron Hernandez, ele era um jogador de futebol americano como jamais se tinha visto até aquele momento. Ele tinha números pessoais que eram de impressionar qualquer um já na época da faculdade. E aí você vai pensar assim. Tá, é sobre o que o filme? Sobre o documentário? Sobre um jogador de futebol americano? Calma. Porque a subida e a queda desse cara foram tão rápidas. E o que envolve a história desse maluco e o que o levou a essa queda, que eu não quero dizer o que é. Envolve um crime. Envolve um crime. E aí eles começam a investigar o passado do Aaron Hernandez pra tentar entender. Tanto é que o nome é A Mente de Aaron Hernandez. Por que um cara que tinha tudo? Olha só. Quando a parada aconteceu, que eu não quero dizer o que é, quando o tal do crime aconteceu. Esse cara era venerado por milhares, milhões de pessoas nos Estados Unidos. Ele era um jogador que todo time queria. Mas que nem todo time comprou. E vou parar por aí. Assistam esse documentário. Próxima indicação. Evil Genius. A história real de um assalto a banco mais diabólico já visto na América. Não sei qual é a tradução que deram em português, mas em inglês é Evil Genius. E na capa tem uma mulher. Eu vou contar só o começo do documentário, porque de certa forma é spoiler, mas não é. Porque é logo a primeira cena. Mas um camarada, ele entra num banco com um pedaço de papel escrito, isso é um assalto. Só que o detalhe dessa parada toda é que esse cara, se eu não estou enganado, ele entra com uma arma. Mas a pior parte é que ele estava com uma roupa esquisitíssima, parecendo um homem de lata. Parecendo. Parecia que tinha alguma coisa por trás da camisa dele. E quando você vai ver, as pessoas que estavam assaltando o banco, não estavam no banco. Elas tinham colocado uma bomba nesse cara e falaram, você vai ter que ir lá, assaltar o banco, trazer o dinheiro pra gente e daí a gente vai tirar a bomba de você. E eu não vou falar mais nada. Simplesmente assistam a esse documentário. Porque ele envolve... Essa mulher é a peça-chave. Essa mulher da capa, ela é a peça-chave. Tanto é que é Evil Genius. Gênio diabólico. Ou gênio maligno. Essa mulher, ela é tão inteligente. E você vê que quando ela era jovem, ela tinha, além da inteligência acima da média, que ela tinha um QI acima da média, ela tinha também o charme, porque ela era uma mulher atraente. E tudo que envolve essa questão desse assalto a banco, que eu não vou dizer pra vocês se deu certo ou não, mas o que eu vou dizer pra vocês é o seguinte. As imagens reais que foram transmitidas ao vivo, na época, em que o cara estava tentando assaltar o banco com a bomba amarrada no corpo, estão todas no documentário. Conhecem o efeito dominó? Você investiga uma parada, a pecinha cai e vai derrubando um monte de pecinha, e um monte de coisas começam a ser reveladas que você fala assim, Caralho! E tem muita coisa envolvida que os caras nem faziam ideia porque eles achavam que apenas se tratava de um assalto a banco. The Evil Genius. Estamos chegando no final aqui. Eu guardei as duas indicações que eu mais queria fazer por último. Então aqui vai. Se você quiser ignorar tudo que eu falei até agora, não ignore essa próxima indicação de documentário, chamada Don't Fuck With Cats. Traduzindo literalmente é não foda com os gatos. Não sacaneie gatos. Gatos, animalzinho, gato. Esse é o que eu faço mais questão de não dar absolutamente nenhum spoiler e de passar para vocês o mínimo possível. Mas então eu só vou para atiçar aquela curiosidadezinha em vocês dizer mais ou menos do que se trata. Um grupo de amantes de animais, protetores de gatos, cachorros, periquitos, animais em geral. Pessoas que amam animais e denunciam aos tratos animais. Um grupo de amantes de animais no Facebook se depara com um vídeo que estava rolando, acho que nem era no WhatsApp, era na internet, no YouTube, sei lá. Inclusive esses vídeos tem no YouTube e são nojentos. Se deparam com um vídeo de uma pessoa, um rapaz, ou parece ser um rapaz, que ele está encapuzado, matando dois filhotinhos de gato. E aí esse grupo que não é hacker, não é policial, nem detetive, nem político, são pessoas comuns como eu e você, simplesmente combinam entre eles. Vamos caçar esse filho da puta, vamos denunciá-lo e vamos expô-lo. E o documentário todo começa desse jeito. Assistam Don't Fuck With Cats. E se preparem, porque é impressionante as reviravoltas que vão acontecendo nesse documentário. Fique clara uma coisa, se você começar a ver Don't Fuck With Cats o primeiro episódio, você vai maratonar essa merda. Você vai maratonar, você não vai conseguir parar de ver. E a última indicação, e não menos importante, ou talvez a mais bambambam de todas, que mais me surpreendeu, em vários sentidos, na forma de editar, na trilha sonora, na história, nas reviravoltas, do mundo, assim, cão, que a gente não ouve falar, porque a gente está na nossa casa, com a nossa família, dormindo, com os nossos problemas, que muitas vezes a gente acha que são fodas, e às vezes eles são problemas fodas mesmo, são problemas grandes, mas a gente é poupado muitas vezes de uma realidade tão desprovida de qualquer luz divina, que você fala assim, caralho, essas merdas existem. Documentário chamado Night Stalker. Aquele que te segue. Stalker é uma pessoa que te segue, que te percebe, que fica te vigiando, pra tentar te atacar, ou tentar te filmar, ou tentar, enfim, te pegar de alguma forma. Night de noite, né? Então seria Night Stalker, mais ou menos vocês conseguem fazer a tradução na cabeça de vocês aí, porque é difícil traduzir isso pro português. Resumidamente, conta a história de um cara que adentrava casas na Califórnia, em subúrbios, e o cara tocava o terror. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Se você for no dicionário buscar a definição de terror, eu acho que nunca uma definição de terror coube mais a um criminoso como esse cara. Eu não vou dizer que ele é o pior criminoso que a gente já viu, ou que esse camarada é, enfim. Mas, com certeza, o rastro de crime e de dor que esse cara deixou é impressionante. Mas a parada é que esse cara, ele não cometia, ele foi o serial killer mais impressionante para a força policial. Se eu não me engano, o FBI também entrou na caçada desse cara, mas foi o cara mais impressionante, o criminoso mais impressionante documentado na história, porque pela primeira vez, se você for comparar todos os estudos já feitos, e investigações feitas em todos os países, existe um padrão seguido por serial killers. Esse cara não seguia nenhum padrão. Isso era extremamente chocante, porque ele demonstrava piedade em alguns momentos e completa apatia e sociopatia em outros. Esse cara cometeu tudo que é tipo de crime que você vai imaginar. E a parada que também é tão impressionante quanto é que a pessoa, a pessoa que primeiro fisgou, digamos assim, um fio de cabelo desse cara aqui, tipo, tem algo acontecendo aqui. Foi um policial latino que ninguém dava nada por ele. E ele trabalhava na Califórnia, era um policialzinho de merda. Esse seriado tem uma trilha sonora, uma edição e um storytelling, a forma de contar a história, como eu poucas vezes vi. Eu indiquei esse documentário pra duas pessoas, elas começaram a ver e não conseguiram parar até maratonar o... Até o final. Um deles tinha que acordar cedo no outro dia pra trabalhar e me mandou mensagem seis da manhã e falou, acabei de ver agora, o documentário é foda, é incrível. E caraca, velho. E aí a gente ficou conversando ali uma semana sobre a parada toda, sobre o documentário e tal. É um documentário tão bem feito e esse serial killer, ele é tão assustador que ele foi parar no American Horror Story. Não me lembro qual temporada, mas foi a última feita. Eu não me lembro o nome da temporada. Mas essa última temporada do American Horror Story, pra quem acompanha esse seriado, aí sim, o seriado de TV de terror, chamado American Horror Story, pra quem acompanha, a última temporada foi toda baseada nesse cara. Porque quando esse documentário chegou na Netflix, as pessoas não conseguiam parar de ver de tão impressionante que o documentário é. Super bem feito também, mas é impressionante o nível de perdição que o espírito humano pode chegar quando ele não tem orientação nenhuma, quando ele não teve base nenhuma, familiar, quando eu... Enfim, eu vou calar minha boca. Assistam Night Stalker. Se você não tem nada pra fazer, você tá ligando Netflix, vou parar de assinar essa porcaria, não tem nada. Calma. Tem. Você que não sabe que tem, mas tem. Então fica aí de última dica, Night Stalker. Beleza, pessoal? Vou começar a fazer mais vídeos de dica, sim, porque eu fiquei, como eu disse, no Discord, umas três horas conversando ontem, duas horas, sei lá, com o pessoal de madrugada. A gente foi até meia-noite e pouco conversando. E aí eu comecei a falar de documentários interessantes. A galera, caramba! O pessoal foi ficando animado e falou, grava um vídeo, grava um vídeo. Então eu tô gravando aqui. Eu também fiz algumas indicações de jogos, mas eu não vou fazer agora nesse vídeo, porque era pra ser especificamente sobre séries e documentários. Então é isso. Ficou até maior do que eu queria que ficasse. Um abraço pra vocês. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Valeu.